1956 é a data de nascimento da inteligência artificial, como nós a conhecemos hoje. Claro que existem precursores, até na Grécia Antiga, mitológicos e tal, no sentido de construção de agentes autônomos construídos, artefatos construídos, como objeto de engenharia, fruto de trabalho de engenharia, que teriam algum comportamento que de alguma maneira se mostrasse convincente como um comportamento inteligente. Muito bem, este é o tema, desde a sua origem, da inteligência artificial. Como que a gente consegue reconstruir o comportamento inteligente em sistemas artificiais? Existe uma sutileza na maneira como está sendo colocado, que é importante de ressaltar. Então, o objeto de estudo da inteligência artificial é hoje, e sempre foi, desde o seu nascimento em 1956, a reconstrução do comportamento inteligente, do comportamento que fosse reconhecido por agentes biológicos inteligentes como também inteligente, e não a reconstrução da inteligência. Esse é um aspecto interessante de ser considerado. Bom, por que isso seria feito por cientistas? Porque, desta forma, ao reconstruir o fenômeno, alguns aspectos desse comportamento possivelmente devem iluminar ou esclarecer aspectos a respeito do fenômeno que está sendo reconstruído. Então, a inteligência poderia ser melhor estudada graças à reconstrução dos seus efeitos, das suas manifestações em sistemas não biológicos, em sílico, para usar um termo que as pessoas muitas vezes gostam de usar. As ferramentas para se construir ou se reconstruir o comportamento inteligente em artefatos produzidos como resultado de projetos de engenharia foram a matemática e a própria engenharia, as suas diferentes acepções, engenharia mecânica, os fundamentos e os princípios da ação de engenharia e da matemática aplicada. Então, o desafio que se pôs desde o princípio foi esse. Seríamos capazes, nós, pesquisadores, cientistas, estudiosos, engenheiros, construtores de dispositivos para resolver problemas tecnológicos relevantes e interessantes, seríamos nós capazes de construir dispositivos que manifestassem um comportamento inteligente nos restringindo a usar como ferramentas, ferramentas que permitam controlar aquilo que está sendo produzido de uma maneira cuidadosa, ou seja, ferramentas que permitam verificação, aferição dos resultados, entendimento do porquê das causas que levam a um comportamento X ou Y. Se a resposta fosse positiva, nós teríamos a possibilidade de entender melhor o fenômeno que estaria sendo reconstruído. As ferramentas para poder fazer isso de uma maneira adequada, vencendo desde muito tempo, desde que a ciência moderna se estabeleceu no século XVIII e assim por diante, matemática, física e conceitos de ciências naturais de maneira geral, mais recentemente ampliados e estendidos para abarcar e para se conjugar com alguns conceitos e métodos de trabalho também das ciências humanas, das ciências sociais. Então, essas são as origens históricas da inteligência artificial. Tendo esse ponto de partida, o que vem acontecendo desde então? E aí, ao preparar esta apresentação, eu descobri algumas coisas interessantes. Qual é o ciclo de desenvolvimento que vem se repetindo? O ciclo de desenvolvimento que se repete e vem se repetindo de uma maneira bastante regular, e essa foi uma novidade que eu venho trazendo para os senhores hoje, que eu pude observar, é que algum fenômeno se mostra, vamos dizer, passível de caracterização, por meio de ferramentas formais, matemáticas e de engenharia, físicas e químicas, etc. De alguma caracterização, de uma modelagem formal nova, alguns fenômenos se mostram passíveis de caracterização. Estes fenômenos possibilitam a caracterização de novas tecnologias que podem vir a gerar produtos de utilidade pública e geral. Quando essas novas tecnologias encontram um suporte tecnológico adequado, por exemplo, nos anos 50, os computadores, as redes de computadores, tinham uma determinada natureza e viabilizavam suporte tecnológico para determinadas tecnologias. Hoje, os computadores que nós temos hoje, a interconexão através da internet, etc., viabiliza outras possibilidades, possibilidades mais amplas, um suporte tecnológico mais robusto, mais poderoso, que vai possibilitar que tecnologias que venham a se estabelecer possam ser, de fato, utilizadas. Essas novas tecnologias, quando encontram um suporte adequado, permitem a produção, a caracterização de produtos, que quando são colocados em prática, resolvem problemas de maneira apropriada, de maneira adequada, mas tem, claro, sempre sua delimitação. Então, vão até um certo ponto. Passando daquele ponto, começa a gerar frustrações e novas necessidades que realimentam o ciclo e um novo ciclo se inicia. Muito bem, dentro da área de inteligência artificial, o que eu pude observar é que existe um ciclo de aproximadamente 20 anos que vem se repetindo com uma regularidade bastante curiosa. Então, dos anos 50 até os anos 70, a inteligência artificial se caracterizou por um determinado, pela busca de resultados baseados em determinados princípios. Esses princípios, de uma certa forma, se exauriram no final dos anos 70. Novos princípios começaram a ser aplicados, foram até os anos 90, até os... virada do ano 2000, 2000 e tanto, aí eu arredondei para 2010, na verdade, 2006, por aí, um novo ciclo. E agora nós estamos no meio de um quarto ciclo de evolução ou de construção de soluções baseada em princípios que vêm estruturando e alimentando os trabalhos, tanto científicos como tecnológicos, dentro da inteligência artificial. Então, basicamente, essa é a parte introdutória do que eu queria falar. O que eu vou falar a seguir, então, são falar um pouquinho a respeito desses ciclos, como alguns padrões se repetem e como eles vêm recorrentemente nos alertando de que algum... quais são... a respeito de quais são os cuidados que a gente deve tomar para que bons resultados sejam garantidos e maus resultados sejam evitados, dessa forma, resolvendo até essa celeuma aí, essa confusão de Elon Musk versus Zuckerberg, essa coisa toda, de uma maneira quase que natural. Então, vamos lá, passo a passo. Nos anos 50 aos anos 70, existiu uma... o nascimento, ao longo do... quando a inteligência artificial foi apresentada, ou caracterizada inicialmente, existia essa ideia, essa quase que ambição de que a inteligência seria algo passível de reconstrução num dispositivo, num artefato, de uma maneira total, de uma maneira global. Então, é curioso a gente olhar os nomes de alguns projetos importantes da época. Um deles tinha este nome, era o GPS, não a mesma sigla, semelhante à sigla que a gente tem hoje para um outro significado, mas GPS nos anos 50, pelo menos para esse grupo de pesquisadores, significava General Problem Solver. Então, o objetivo era construir um algoritmo, um sistema de software, capaz de formular, modelar e resolver qualquer problema. Qualquer problema da matemática. Mas, ainda assim, é uma ideia, demonstrar novos teoremas quando necessário, formular novas teorias matemáticas quando necessário, e assim por diante. Esse seria o General Problem Solver. Outro sistema também formulado na mesma época era o Logic Theoristic. Era um sistema, então, que tinha como objetivo construir teorias lógicas para explicar fenômenos que pudessem ser observados. Existem outras, existiram outras iniciativas na mesma linha. Então, dos anos 50 aos anos 70, a inteligência artificial foi muito fortemente caracterizada por esta busca. A busca de sistemas capazes de admitir formulações de problemas quaisquer e resolvê-los baseados em, baseada, usando, com base em, princípios gerais e fundamentais que seriam os princípios de resolução de problemas que as pessoas usariam para resolver problemas quaisquer. Já por essa época, também começaram a surgir as primeiras visões, muitas vezes, algumas artísticas, outras, alguns alertas de pesquisadores e de autores de arte, de cinema, de literatura, a respeito de possíveis riscos no caso de esse processo ser bem-sucedido. Um deles, então, esse filme que está ilustrado aí, algumas imagens dele, filme bastante conhecido, marcante na história do cinema, 2001, O Modicéia no Espaço, que foi lançado em 1968, portanto, no final deste ciclo, e que apresentava, então, pela primeira vez, o HAL 9000, aquele que hoje a gente encontra nos livros de cinema, para quem gosta da história do cinema, tem alguns livros que tem lá os 10 mais, os 10 mais isso, 10 mais aquilo, os 10 monstros mais assustadores da história do cinema, um deles é o HAL 9000, que não tinha nenhuma expressão, nem nada, só tinha esse olho, como assim, um olho de ciclope, que ficava olhando e monitorando e dificultando as atividades e matando toda a tripulação de um capitão que sobreviveu, que quem gosta de cinema também se chama David Bowman, que é meio que um trocadilho com a palavra arqueiro, como Ulisses, e não é à toa que esse filme se chama Odisseia no Espaço, então, este personagem é o único que venceu o ciclope, assim como Ulisses venceu o ciclope que vinha matando toda a sua tripulação na Odisseia original. São fenômenos interessantes para mostrar e observar como até a discussão sobre se a inteligência artificial seria uma ameaça ou uma solução para muitos problemas, ela vem quase que desde a origem desta área. Nem isso é propriamente uma novidade. Bom, essa foi a caracterização, então, do começo, vamos dizer, a base da inteligência artificial. Lá pelo final dos anos 70, começou a ficar muito claro que a maneira como pessoas resolvem problemas é muito diversificada, depende do problema, depende da pessoa, então, a área inteligência artificial começou a se fragmentar e gerar soluções baseadas em princípios diferenciados aplicados a problemas diferenciados. Por este período, então, quando o segundo ciclo iniciou, nos anos 70 até os anos 90, aproximadamente, a ideia que prevaleceu foi a de que diferentes maneiras de resolver problemas seriam aplicadas em diferentes contextos, diferentes situações. Estas maneiras precisariam ser capturadas na forma de regras lógicas, de regras de dedução, por especialistas em inteligência artificial, possivelmente consultando especialistas na resolução dos diferentes problemas através de entrevistas. Essa foi mais ou menos a época em que eu comecei a estudar este assunto e nas universidades, quando a gente ia estudar inteligência artificial, um dos capítulos que a gente estudava na época, hoje, não se estuda mais, quem vai trabalhar com inteligência artificial não considera isso como algo importante, eram técnicas de entrevistas. Então, a gente aprendia a fazer entrevistas para capturar informação de especialistas, de engenheiros habilidosos, médicos habilidosos, financistas, advogados habilidosos, para que essa informação pudesse ser transformada num conjunto de regras lógicas e essas regras se transformassem num sistema capaz de resolver problemas. Estas regras seriam monitoradas, ou a qualidade delas seria controlada por sistemas matemáticos baseados em lógica, em álgebra, que garantiriam a qualidade daquilo que estaria sendo, a confiabilidade daquilo que estaria sendo construído. Muito bem, isso funcionou durante um certo período de tempo para resolver alguns problemas bastante especializados, teve um sucesso muito grande, inclusive de natureza comercial, a partir de um certo ponto os problemas começaram a se tornar cada vez mais sofisticados, esta área começou a se mostrar insuficiente, as entrevistas começaram a se mostrar insuficientes para capturar o conhecimento que seria necessário para construir estes sistemas. Então, por volta dos anos 90, um novo conjunto de técnicas começou a se estabelecer. As imagens aqui, eu procurei colocar um pouco também para caracterizar a complexidade dos problemas tratados e das soluções que começaram a surgir. Então, dos anos 90 até um pouquinho antes dos meados dos anos 2000, 2005, 2006, a técnica que mais prevaleceu dentro da área de inteligência artificial foram técnicas baseadas em relações probabilísticas entre fatos. Então, a área que ficou bastante conhecida como a área das redes beisbeisianas, por motivos técnicos que em algum momento a gente pode discutir ou posso explicar melhor. Estas redes, então, indicam quais são as relações de dependência entre fenômenos. Se algo acontece, qual é a probabilidade de uma segunda coisa acontecer posteriormente ou de estar correlacionada com aquela. Então, essas redes de inter-relações, de inter-relações probabilísticas, começaram a ser construídas e as técnicas para construir essas redes começaram a se desenvolver e amadurecer cada vez mais, possibilitando que problemas mais elaborados e mais sofisticados pudessem ser resolvidos. A fonte de informação continuou sendo informação proveniente dos especialistas para dizer o que se interconecta com o que, mas também agora começa a surgir uma dependência cada vez maior das observações, de observações experimentais, de fatos que são encontrados no mundo que vão de fato produzir as probabilidades iniciais que vão alimentar todo o sistema. As redes que vêm sendo produzidas, essa tecnologia ainda vem sendo bastante utilizada, as redes que são produzidas elas são monitoradas em relação à qualidade e existe um controle para garantir que tudo funcione bem com base em não mais ou não exclusivamente mais em lógica mas agora também em teoria de probabilidades que vai garantir a qualidade das informações que são produzidas para que melhores decisões possam ser tomadas e assim por diante. Muito bem, esta área teve um grande florescimento em termos de utilizações práticas e também desenvolvimento científico e tecnológico desenvolvimento de novas técnicas em um determinado momento alguns problemas começaram a desafiar esta área de esta forma de construir sistemas que tenham esta natureza ou este interesse de reconstruir fenômenos de comportamento inteligente para que se possa resolver problemas difíceis. E esse desafio começou a surgir cada vez mais pelo fato de a gente estar nesse mundo interconectado com um monte de redes gerando dependências entre si e uma quantidade muito grande de dados. Então, os dados começaram a se tornar cada vez mais importantes e cada vez mais importantes do que as informações que poderiam ser provenientes de algum especialista. Isso nos trouxe a nossa situação atual em que a gente tem aí uma dominância muito grande de sistemas baseados em aprendizagem de máquina em redes neurais em arquiteturas cognitivas daí o nome inclusive do evento que a gente está participando hoje em que quem gera as informações são as observações experimentais são os dados que são coletados muito mais do que propriamente consulta a especialistas de uma área ou de outra. Estas informações são agregadas e organizadas com base em certas arquiteturas e elas levam a informações ou informações que são resultados da estabilização de um sistema recorrente um sistema que se repete e estas vamos dizer os elementos técnicos que possibilitam que isso ocorra são elementos como os que estão descritos aí técnicas de otimização técnicas de manipulação de sistemas que sofrem uma perturbação e vão buscando uma condição de estabilidade a condição de estabilidade deve apresentar uma solução adequada para o problema que se apresenta bom estes são tecnicamente falando os ciclos que a inteligência artificial vem pelo qual a inteligência artificial vem passando desde que ela surgiu até hoje o que eles têm em comum eles têm em comum que o que se procura fazer é o que foi proposto lá no início o que se procura fazer é utilizar técnicas formais rigorosas cuidadosas de matemática e de engenharia para construir sistemas capazes de reconstituir o comportamento inteligente de uma tal maneira que problemas interessantes interessante muitas vezes quer dizer difícil ou extremamente irrelevante de ser resolvido possam ser resolvidos com eficiência cada vez maior quando isto é construído de maneira adequada o resultado é um sistema que apresenta bons resultados resultados satisfatórios esses resultados satisfatórios são resultado são fruto da resolução de equações complicadas elaboradas sofisticadas do uso de sistemas algébricos na posição adequada da captura de informações de uma maneira confiável nem mais nem menos do que isso então o nome inteligência artificial ele é muito bom é muito interessante e é adequado porque o comportamento inteligente tem sido a base e o motor e o alimento de todo esse processo toda essa jornada de construção científica e de construção tecnológica mas ele também é perigoso porque cria esse tipo de especulação quer dizer algum cientista que não resistiu a tentação de falar para a imprensa ele justificou o erro na formulação de um problema nas variáveis que precisariam estar sendo construídas lá como sendo olha aqui os computadores estão conversando eles estão articulando planos entre si e isso gera especulações que na verdade talvez sejam inadequadas então com isso eu vou encerrar voltando para o primeiro slide aqui e talvez de uma forma um pouco jocosa está certamente bastante irônica mas espero que sem a menor intenção de desagradar ninguém então eu quero dizer isso que a sigla IA tem um I e tem um A o A a gente pode manter como artificial mas o I ele pode ser interpretado de diferentes maneiras e aí se for inteligência artificial a gente deve talvez tomar esse cuidado e todas as ressalvas que eu procurei apresentar aqui mas o I pode significar várias coisas pode significar inclusive incompetência um sistema que incorpore aspectos que caracterizam a incompetência de quem o construiu eles podem de fato se tornar bastante perigosos e aí como eu falei uma panela de pressão ou um relógio ou um celular com uma bateria que superaquece assim por diante eles são muito perigosos podem provocar acidentes e podem machucar as pessoas podem criar muitos problemas um pneu que está mal projetado lá e não sei o que que estoura quando não deveria provoca acidentes assim como qualquer outra coisa que foi mal construída um sistema bem construído e bem projetado ele deve produzir o resultado para o qual ele foi projetado então se eu puder deixar alguma mensagem final a mensagem que eu talvez gostaria de deixar é essa que um sistema ele não é nenhuma coisa nem outra ele não é nenhum perigo nem a salvação de nada quando bem construído ele vai produzir resultados adequados se alguém está interessado em obter resultados adequados de um sistema que venha a ser construído ele deve cuidar este alguém deve cuidar para que o sistema tenha como garantia a construção da maneira adequada utilizando as ferramentas matemáticas e de engenharia que nem sempre são simples podem ser bastante elaboradas sofisticadas e difíceis de dominar mas que elas sejam utilizadas de maneira apropriada para produzir o efeito desejado pessoa não 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 Legenda por Sônia Ruberti